Beleza, pessoal, olha só, temos aqui, ó, dois boxes, aqui dois boxes, no setor verde aqui no calçadão Miguel Arraes, a venda, eu quero que vocês ligam pra esse número aqui, ó, pra tu comprar, e é claro, assim que eu passar aqui fazer aquela propaganda pra tua mercadoria, expõe tua mercadoria aqui, eu faço aquele comercial. O telefone aqui, oito, um Pernambuco, nove na frente, noventa e sete, noventa e cinco, trinta e quatro e oitenta e seis. O setor fica bem na esquina do setor branco, tem um corredorzinho aqui que passa, ó, passa muita gente, é um fluxo. Pra chegar nele aqui, tem um, dois, três boxes, ele é o quarto e o quinto aqui, ó, nessa rua, a rua que eu tô falando pra vocês, se eu bater de cara daqui, é a rua, a rua K, exatamente, eu tava até com o cartão aqui, rua K, exatamente, aproveita a oportunidade e chega junto, tá bom? Pessoal, agora é só liga se não tiver interesse em comprar, tá bom? Pra essa negociação, é só mandar um oi aqui, se é um zap, a turma vai responder você com carinho, tu compra, bota tua mercadoria, eu passo aqui, faço aquele agrado, velha e boa propaganda, tá bom? Então é isso, noventa e oportunidade, seja junto aqui.